Pode passar o tempo que for Eu gosto porque ela me ajuda muito e é a minha melhor amiga, eu gosto muito dela. Ah, eu gosto nela é que tudo que eu peço ela faz. Me vejo. Bonita. Legal. Que ela é legal, que ela cuida bem de mim e também porque ela sempre me defende. Ah, ela é linda. Ah, porque ela é carinhosa, ela ajuda eu nos estudos, ela é muito legal, ela é linda. Ela é muito bonita, ela faz um monte de coisas para a gente. Porque ela é bonita e eu gosto muito dela porque... Ela é legal, ela é bonita, ela tem muitas qualidades legais. Eu gosto muito dela porque ela faz tudo para mim. E nem importa de onde vem, não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta com som de nina e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que ama, é aquela que ama, é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar. Te deitar no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer, sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Macarrão. Macarrão. Bolo. Bolo. Macarrão com queijo. Tudo o que ela faz é gostoso. Macarrão. 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 Pavê. Um monte de coisa. Bolo de chocolate. Bolo. A maioria das vezes quem faz do meu pai é a Fre. Mas ela ajuda a Fre fazer a batata recheada e eu gosto muito. Macarrão com... Salsicha. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nina e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que ama, é aquela que ama, é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar. Te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer, por me deixar nascer Sei que você passou noites mal Te amo, te amo Te amo, minha rainha Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo, você é maravilhosa e você é a melhor mãe do mundo Mãe, eu te amo Fala, mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo, você é tudo na minha vida Beijo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo, você é muito legal Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Quero te agradecer, por me deixar nascer Sei que você passou noites mal doidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Te amo, mãe